Sancionada pelo presidente Michel Temer, a reforma trabalhista atualiza a consolidação das leis trabalhistas que já tem 70 anos. Para este juiz do trabalho, um avanço que traz regras específicas para cada setor e que vai garantir que as empresas não tenham medo de contratar. Cada ramo de atividade, cada ramo de produção vai poder tecer, regulamentar, criar normas específicas para aquele seu segmento, ou seja, para dar uma prioridade à realidade de cada situação. Nesse sentido, fica muito mais claro para as empresas que vão investir quais serão as regras a serem aplicadas. A reforma trabalhista traz pelo menos 150 mudanças, entre elas a punição para quem aciona a justiça usando de má fé. Na reforma houve também uma alteração em relação a regras do processo, criando o que? Uma coisa chamada litigância de má fé, que pode ser aplicada no trabalhador que mentiu, na empresa que mentiu e também na testemunha, certo? Ou seja, são criadas algumas regras para que o processo não fique aquela coisa esdrúxula, que quem trabalhou apenas 30 dias, entre com a ação pedindo 100 mil reais. A reforma trabalhista entra em vigor no dia 13 de novembro e traz a regulamentação para o cada vez mais comum trabalho em casa, o chamado home office. A pessoa desenvolve algum serviço, alguma atividade que pode ser feita da sua casa. Ela não precisa vir à empresa para trabalhar. E a lei vem e regulamenta agora o home office, o teletrabalho. Ou seja, aquelas situações, aquelas atividades que podem ser plenamente satisfeitas, desenvolvidas em casa, em outra cidade, em outro estado e até em outro país, certo? Agora estão regulamentadas. A pessoa pode trabalhar lá sem ter obrigação de comparecer todos os dias à empresa. Entre as vantagens da reforma trabalhista, o juiz destaca o fim do imposto sindical obrigatório, férias parceladas em até três vezes e o acordo entre patrão e empregado para demissão. Você veja o caso daquela pessoa que trabalha 10 anos em uma empresa e quer ser dispensada, ele não quer mais trabalhar. Hoje, a reforma trabalhista criou a dispensa por mútuo acordo. Patrão e empregado chegam ao acordo e aí rompem o contrato. Ou seja, a pessoa antigamente, ela ficava sem o aviso prévio, sem o FGTS, certo? Hoje em dia, com esse acordo, ela fica com o direito ao aviso, a metade da multa do FGTS, a liberação do FGTS. Ou seja, isso houve um avanço. Avanço, acredito ainda, nas férias, que as pessoas hoje podem dividir as férias em dois períodos. Elas poderão dividir as férias em três períodos. Avanço, acredito ainda, nas férias, que as pessoas hoje podem dividir as férias em três períodos.